Você tem que ver esse vídeo, melhor dublagem de filme Meu nome é Cadu Maverick, do Frio de Janeiro E tu? Não, não sou do Frio de Janeiro não Ah, tu é de onde? Eu sou do Pantanal Mato Grossense, lá do Brasil É lá que eu surfo Eu era o único que surfava na região E as pessoas me achavam meio doido, mas eu me acostumei Eu sei como é isso, cara Sabe? Irado Mó visual, ali Alguém ajuda o frango? Experimenta isso aqui, ó Não, eu tô na boa, cara Vai, só um tasquinho Tá Um tasquinho, só isso Ah, ah, o que que você achou? Não é ruim não, cara Tem um gostinho de frango É, o que que é frango? É Passando, hein Ai, que meleca Ai, papai Apaixonei Por que ela tá parada aqui? Vai falar com ela, deixa de ser bobo Não, eu não vou falar com ela, não Ela tá afim, ela te chamou de meleca João, João Fala com ela com jeitinho Como assim? Aí, chega junto, se abre Então mostra aí o teu método Eu sou a Lani, tu é o Cadu Tem certeza? Vai se apaixonar Então deixa Cadu, Cadu Como é que ele tá? Ele tá bem? O que que eu posso fazer? Ele tá bem, ele tá bem Eu posso ajudar, ó Eu só não posso ver sangue Se eu vejo sangue, eu fico assim Eu fico meio tonto Alguém ajuda o frango? Cadu! Broder Tu viu meu amigão Cadu por aí? Cadu 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 Esse é um dos melhores pessoais de filmes desse aí, velho Esse maluco Cadu 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 Amigão? Cadu Ainda Eu não vou perder você agora. Valeu, cara. Sério. Na moral. Tá começando. Se arranca, Cadu, meu camarada. Vamos? Peraí. João. João? Não, foi mal. Olha só, eu sei falar a língua deles. Mondovodopugo. Ah, é muito lindo. Tem patinhas. Bigode. João, prendo tropa sem remar. Esse frango tá voando, macho. Tô voando. E aí, rapaziada. Palavrinha. Você abriu mão do troféu pra salvar o João, brother. O que você tem a dizer? Olha, cara, é pra isso que servem os amigos. Como é vencer, João? Eu venci? Ai, caralho. Tomando o cu, velho.